Música Dois nomes fortes surgem na briga pela presidência da Assembleia Legislativa do Amazonas. Para esse ano, o deputado escolhido vai ter um orçamento de mais de 300 milhões de reais para administrar. Deputados eleitos e reeleitos parecem ter formado grupos diferentes nesta eleição, que já tem dois nomes fortes, Belarmino Lins e Josué Neto. Os deputados que declararam votos para Belarmino Lins são Adjuto Afonso, Abdala Fraschi, Doutor Gomes, Álvaro Campelo, Dermilson Chagas, Doutora Maiara e Sinésio Campos. Os deputados que sinalizaram votos para Josué Neto são Cabo Maciel, Alessandra Campelo, Ricardo Nicolau, Wilker Barreto, Fausto Júnior, Joana Dark, Felipe Souza, Saulo Viana e Terezinha Ruiz. Ainda seguem sem voto definido os deputados Roberto Cidade, Carlinhos Bessa, João Luiz, Delegado Péricles, Augusto Ferraz. Josué Neto e Belarmino Lins estão tecnicamente empatados. Eles precisam agora articular com aqueles que ainda não declararam o voto. O novo presidente da Casa Legislativa vai ter no orçamento de 2019 mais de 300 milhões de reais. Josué Neto fala que tem uma lista com os nomes de 16 aliados. 11 são novos deputados eleitos. Trabalhando esse diálogo desde o primeiro dia após o segundo turno. Isso é algo que tem sido dentro do que eu entendo e do que eu gosto de fazer, que são as relações pessoais e políticas. Alessandra Campelo faz parte do grupo que apoia Josué Neto. A gente encontra no Josué Neto tanto a juventude, o novo, como a gente encontra também a experiência. Ele já foi presidente, não é deputado de primeiro mandato. Internamente, há uma briga entre Josué e Belão pela administração da Casa. Nossa produção tentou gravar entrevista com o candidato, mas a assessoria informou que ele não poderia nos atender. Para este cientista político, Wilson Lima vai precisar do apoio do novo presidente da Assembleia. O governador Wilson Lima precisaria de uns 15 nomes para governar com alguma facilidade, para ter os seus projetos aprovados. E segundo a assessoria do deputado Serafim Corrêa, permanece, mesmo sem apoio, a candidatura dele como presidente. O tenente Joselito Pessoa, acusado de duplo homicídio e também de dupla tentativa de homicídio, vai responder pelos crimes. Ele já responde a sindicância por acidente de trânsito, pode ser expulso da corporação e o caso também pode ser transferido à Justiça Comum. A Corregedoria da PM informou que o major Luder Nilson Lima, que foi baleado na coluna e corre o risco de ficar paraplégico, responde na mesma instância a sindicâncias e processos administrativos. O secretário de Segurança Pública do Estado afirmou que a equipe de Rudolf Giuliani, que recebeu 5 milhões de dólares do governo Amazonino Mendes, só fez marketing. Para o secretário, a redução da criminalidade é a ação das forças de segurança aqui do Estado. A declaração aconteceu na passagem de comando da Polícia Militar do Amazonas. Passava das 8 da noite desta segunda-feira, quando teve início a solenidade de passagem de comando da Polícia Militar. A partir de agora, quem vai comandar a corporação é o Coronel Ayrton Norte, que era subcomandante na gestão passada. A polícia estará nas ruas, nas escolas, nos hospitais, em todos os locais, nos logradouros, onde a população quer que esteja, inclusive nos coletivos. Governador Wilson Lima esteve no evento e informou que pretende tratar com mais seriedade a segurança pública do Estado a partir de agora. O Estado vai ser muito duro com a criminalidade e a PM tem um papel fundamental nesse processo. A passagem de comando também serviu para o secretário de Segurança Pública afirmar que vai aproveitar a consultoria internacional do ex-prefeito de Nova Iorque, Rudolf Giuliani, já que, segundo ele, já foi gasto o dinheiro da população com o programa. Uma consultoria que foi contratada pelo governo anterior, não vou discutir o valor, mas o trabalho ainda está sendo feito e nós vamos dar continuidade nesse trabalho, até porque o dinheiro do cidadão foi utilizado e nós vamos levar até o final esse levantamento para que a gente possa realmente ver de que maneira melhor a gente pode utilizar para o benefício da população. Esta semana, a empresa contratada pelo ex-governador Amazonino Mendes apresentou números que mostram uma possível redução nos índices de criminalidade no Amazonas. Consultado se o atual secretário de Segurança incluiria o programa em sua gestão, ele rebateu. O que eles estão fazendo é levantamento ainda, então eles não influenciaram em nada, isso é uma questão de marketing deles, mas eles não influenciaram em nada na redução da criminalidade. O que eles estão fazendo aqui ainda é um levantamento. Se houve redução, não foi em razão do Giuliani, foi em razão da dedicação, tanto da polícia militar quanto da polícia civil. O coronel reformado do exército, Alfredo Menezes, foi confirmado hoje em Brasília como novo superintendente da Zona Franca de Manaus. O anúncio foi feito pelo secretário de Produtividade, Emprego e Competitividade, Carlos Alexandre da Costa, durante o evento que marcou o início das atividades da CPEC. Menezes é doutor em planejamento e foi um dos articuladores da campanha do presidente Jair Bolsonaro na Amazônia. Desde a última quarta-feira, a Suprama foi vinculada ao Ministério da Economia de Paulo Guedes. A seguir, Nacional Futebol Clube apresenta elenco e realiza o primeiro treino da temporada 2019. É já já!